Oi pessoal, aqui é a Gabriela e antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Toda semana nós temos vídeos aqui sobre livros, resenhas, novidades literárias, então já se inscreve se você se interessa por esse assunto. Quem me acompanha aqui há algum tempo ou me acompanha lá pelo Instagram já deve saber que meu autor preferido é C.S. Lewis e eu pensei, por que não, começar a trazer mais conteúdos aqui sobre C.S. Lewis e sobre a sua obra. Eu pensei em começar falando sobre esse grande autor pelas suas biografias por dois motivos. O primeiro é que saber da própria história de vida do Lewis é muito interessante. Ver o seu desenvolvimento como escritor, ver também como ele lidou com várias coisas que aconteceram na sua vida é muito interessante, principalmente para quem gosta da obra dele. E o segundo motivo é que olhando para a sua vida, para a sua biografia, nós podemos perceber como vários eventos que aconteceram na sua vida influenciaram e marcaram profundamente a sua obra. Poderia citar aqui dois. O primeiro é que a temática recorrente do sofrimento em suas obras, a gente vê isso em cristianismo puro e simples um pouco, em anatomia de uma dor, que essa temática do sofrimento é muito recorrente. E a gente entende muito isso por causa de eventos, de perdas que o C.S. Lewis sofreu, como a morte de sua mãe, o episódio também que ele participou, que ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, a morte de sua esposa. A gente vê como esses eventos influenciaram a obra dele ao falar sobre sofrimento. Outra característica muito forte é o seu período como ateu. C.S. Lewis se tornou um grande apologista justamente por causa desse período que ele passou distante da fé. E é muito interessante estabelecer esse paralelo entre os eventos que aconteceram na vida dele e como esses eventos influenciaram a sua obra. Agora vamos deixar de enrolação, vamos às duas biografias que eu tenho para indicar para vocês. A primeira é uma das mais famosas, se chama Do Ateísmo às Terras de Nárnia, e essa é super completa, super bem estruturada, e é do Alistair McGrath. O Alistair McGrath é uma grande autoridade em C.S. Lewis. E é interessante que ela é baseada em cartas que C.S. Lewis enviava para o seu irmão, para pessoas próximas. Então a gente tem fontes super confiáveis aí que o Alistair McGrath usou para escrever essa biografia. E esse livro eu super indico para você que nunca teve nenhum contato com as obras de Lewis, só conhece de ouvir falar, ou então só conhece poucas obras, suas principais, como as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que esse aqui é interessante para você ter uma perspectiva em ordem cronológica sobre a vida dele. O Alistair McGrath pega ali os primeiros anos, a gente entende como foi sua infância, como foi sua formação, também pega ali a sua parte da juventude, a parte que ele foi para a guerra, como esse evento influenciou a vida dele. Então é muito interessante ter essa noção dos primeiros anos e também o seu período de vida, que ele viveu como ateu, que ele se distanciou da fé. A gente também tem nessa biografia, o que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, que o Alistair McGrath nos situa e nos dá um contexto ali das suas principais obras. Então ele vai dizer como foi que as Crônicas de Nárnia nasceram, como foi que o Cristianismo Puro e Simples foi concebido. Ele fala da vida do Lewis como professor universitário, como ele foi se desenvolvendo como escritor também, fala da amizade com o Tolkien. É muito interessante, sabe? Porque a gente tem uma perspectiva super completa da vida e da obra do C.S. Lewis. Essa biografia é maravilhosa, tanto para você que tem pouco contato, ou nunca teve nenhum contato com as obras do Lewis, quanto para você que já gosta, porque você vai gostar muito de saber como foi o processo de escrita, quais foram os principais eventos desse autor maravilhoso que eu gosto tanto. A outra biografia que eu tenho para indicar é Surpreendido pela Alegria. Primeiro eu queria dar aqui uma pausa para mostrar essa capa, gente. Essa capa é muito bonita, é da Ultimato. A Ultimato tem capas maravilhosas aí relacionadas à C.S. Lewis. E eu já falei aqui para vocês várias vezes que eu gosto demais quando as editoras se preocupam em dar uma roupagem para uma obra tão especial. Essa biografia aqui, diferente da outra, eu recomendo para você que já tenha algum contato, já leu algumas obras aí de C.S. Lewis, porque ela é mais arrastada, ela é muito confusa. A outra, como eu falei, do Ateísmo, As Terras de Nárnia, ela é super organizada em ordem cronológica. Essa aqui é uma autobiografia e nela o Lewis consegue ser super confuso, sabe? Eu recomendo se você realmente gosta do autor, porque você vai precisar de um pouco de perseverança para chegar até o final. Aqui o C.S. Lewis vai narrar desde a sua infância até a sua quase conversão. E a coisa que eu mais gosto nessa biografia é de entender como uma coisa tão recorrente na obra do Lewis, que foi o desejo, a busca por alguma coisa que saciasse a sua alma. Ele fala muito disso na sua obra, que nós nos contentamos com muito pouco, e fala também sobre esse desejo por algo que ele não sabe o que é, que ele descobre isso em Deus, ele descobre a saciedade desse desejo, essa busca, esse anseio por alegria em Deus. Por isso que o título desse livro é Surpreendido pela Alegria. Aqui a gente vê que desde a infância ele buscou em várias sensações, em várias coisas da vida, essa alegria. E ele só tinha vislumbres do que era essa alegria. E é interessante ver como por toda a sua vida aquilo o marcou. A gente vê que ele buscava esses vislumbres na literatura, buscava na música. Ele narra episódios muito específicos de sua infância, em que ele tinha vislumbres dessa alegria, mas ele realmente só encontra isso em Deus. A gente conhece aquela frase muito famosa, que eu vou parafrasear, que é se eu encontro em mim mesmo um desejo que nada neste mundo consegue satisfazer, a explicação mais lógica é que eu não fui feita para este mundo. Então isso é super recorrente, é uma das características que fazem com que C.S. Lewis seja o meu autor preferido. O que a gente pode lembrar de John Piper, porque ele fala muito sobre o hedonismo cristão e essa busca por prazer. A máxima do John Piper é que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E você sabia que o John Piper foi profundamente influenciado por C.S. Lewis? Principalmente nessa questão, como eu falei, do desejo, do anseio, pelo que Lewis chama de alegria. é que o John Piper construiu muito aí da sua máxima do hedonismo cristão. E eu gosto muito dessa biografia. Se você gosta do autor, isso aqui é quase que uma leitura obrigatória para você entender muito do seu pensamento. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou muito empolgada para trazer mais conteúdos sobre C.S. Lewis aqui. Se vocês puderem me dar sugestões do que vocês querem ver sobre Lewis aqui nos comentários, eu vou ficar muito grata sobre livros para resenhar. Eu trouxe primeiro essa biografia que é para a gente estabelecer esse paralelo entre os eventos da vida dele e suas obras. Me avisem aí se vocês gostam desse autor e gostam dessa temática. Me contem aqui nos comentários que eu já trago mais vídeos sobre Lewis para vocês. É isso aí. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de avaliar o vídeo e de compartilhar com aquele seu amigo que também gosta desse autor. Muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe você.